Hoje em dia nós vivemos a era dos estabilizadores, mas não é por isso que, por exemplo, os tripés vão deixar de existir. E a mesma coisa vale para o monopé. O monopé que não é um dos acessórios mais populares que temos no meio audiovisual, mas com certeza ele pode te trazer sim alguns benefícios que eu vou falar agora. Completamente diferente do tripé, que não se movimenta, a única coisa que vai fazer movimento é a cabeça. No monopé o corpo todo se movimenta. Bom, e qual é a vantagem disso? Você tem uma possibilidade muito grande de fazer movimentos com a câmera. E não só os videomakers, pois os fotógrafos adoram muito esse tipo de equipamento. E principalmente os profissionais que trabalham com casamento, que trabalham com eventos, adoram monopé. E quando falamos em monopé, é isso que se tem na cabeça, agilidade. Esse monopé já vem com o pé de galinha, o que é ótimo, porque além da função de monopé normal, você também consegue deixar a câmera fixa, parada, na posição vertical. E segurando com as mãos, você consegue ir para todas as direções, tendo assim um leque de movimentos enorme com ele. E se lembram que há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo dedicado às cabeças de tripé? Sim, esse monopé também é de cabeça removível. Então aqui você pode estar optando tanto por uma cabeça de vídeo, quanto uma cabeça de foto. Eu adoro os monopés, principalmente quando a gente está falando em coberturas de eventos. E você, já trabalhou com monopé? Tem interesse de adquirir um? Então, corre já aqui para o link aqui embaixo, garanta o seu. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Deixar um like e um comentário nesse vídeo. Até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho